Agora sim Ó 60 sentenças de charge Brilho confinado 30 mil desse negócio Mais 500 E esse daqui, esse minério que pega no tier 5 Do gelo de caverna Pra fazer a classe nova o bardo Ou bard, né, no caso É inglesa ainda Bard E aí tem a bancada nova Ela aumentou mais um level E tem roupinhas Acho que vou para o gelo de farmar Eu vou também Só que o problema é que o minério não dá pra farmar ainda O KS Ó Aqui, ó, eles aumentaram mais um level Aqui tá normal E essas roupinhas Elas não vão ser trocáveis Porque as roupinhas que são trocáveis Elas vêm nessa caixa branca Essas roupinhas novas, que é a do bardo Elas vão ser que nem as vermelhas Tá vendo? As vermelhas também tem desenho Ó E aqui, ó, não tem Os aliados Não são bons Mas na maestria Ó o tanto de cristal Um monte de recurso, ó O outro aliado Então, ó Quem puder já começar a farmar E guardar pra vender Quando vir a atualização Talvez demore uma semana Duas Ou até um mês Mas eu acho que não vai muito tempo, não Ó O outro aliado Ó Cogluene E kingstone A roupinha Pra quem der fácil De fazer Isso aqui é tudo tranquilo Difícil mesmo É isso aqui, ó Aí já já Eu vou tentar descobrir Se esse minério Tem dentro da Delvis Vai ter que ir numa Delvis alta Isso daqui também, ó Vai começar a plantar Pra guardar Pra poder fazer as roupinhas E também pra vender Pra as pessoas Que não tem nível Ou As pessoas que não tem É Que não quer plantar Aí a gente vende pra elas E essa daqui Eu uso até moeda de clube, ó A garrafa também dá pra plantar Flux E esse negócio de novo Isso daqui já tá caro no mercado Agora vai ficar mais caro ainda Há uma sombria Osso também Só que osso não dá pra plantar Tem que ir lá pegar mesmo Osso Olha a outra, ó Mais sem ter esse charge O plasmo também Vai subir pra caramba Porque vão querer fazer as roupinhas Isso daqui também vai subir pra caramba Essa asa aqui quebra, olha Pode fada que é chato de pegar 325 cristaline core 17.500 desse negócio E mais um minério do tier 5 E o drill beat que dropa dentro da caixinha Que alimenta os bichos 150 unidades Trove É, trove Sem meta 400 cristaline core 400 cristaline core 22.500 desse negócio Que pega dentro da Davos E mais um minério É tudo pra fazer as coisinhas do bardo Desse cantorzinho E a musiquinha dele é uma bonitinha Quer ver? Deixa eu aumentar aqui Viciando doubtless not liquidez Eita Ó Ele solta uma estrelinha Olha o jungle V.I.E.X.T.A. em português Personagem novo É, personagem novo É o bardo E ele fica dançando Ele fica invisível Por alguns segundos Mesmo traduzindo pro inglês Tá difícil de entender Ó Eita Que enfim Olha o jungle Tocando Mas é bonitinho Não é? Olha Agora é só aguardar Pra ver quando vai vir essa classe Talvez em breve